E já temos imagens ao vivo de novo do Allianz Stadium. Esse é o clima que a Juve prepara para as noites mágicas de Liga dos Campeões. E a gente sente esse clima com você. E o torcedor da Juve cria todo esse clima de caldeirão. É uma noite diferente, é uma obsessão pela Champions, pelo maior título do continente, pelo maior título de clubes do mundo. Está aí ele, Cristiano Ronaldo. Será que sai hoje o primeiro gol dele com a camisa da Juve na Champions? Ou será que Alex Sanches, Pogba e companhia vão roubar a cena? Saberemos agora o hino da Champions. E nós vamos escalar os dois times. Primeiro dono da casa, primeiro time italiano. A Juve do goleiro Chesney, Didessiglio, Bonucci, Chiellini e o brasileiro Alexandro, Kedira, Pianic, Bentancur e o trio de frente com o quadrado, com o Paulo de bala, com o Cristiano Ronaldo. Essa é a equipe escalada pelo Massimiliano Alegre. Obsessão pela Champions é o que vive a Juventus, que bateu na trave dos últimos anos, que se reforçou com um dos melhores jogadores do mundo, que vem com sede de Liga dos Campeões. A Juve está posando para a foto. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar também a escalação do Manchester United. Vamos escalar o United. Então vamos lá, porque o jogo já vai começar. Derreia no gol. Ashley Young, Lindelof, Smalling e Luke Shaw. O meio campo tem Ander Herrera, tem Matisse, tem Paul Pogba reencontrando a Juve. Imagina como está a cabeça do Pogba, né? Lingard, Alexi Sanches, Marcial é o trio de frente que o Mourinho escala para o jogo de hoje. O Lukaku não treinou ontem. O Cristiano Ronaldo recebe. Daí, disparou. Olha de onde arriscou o Cristiano Ronaldo. Aliás, de videogame, você já falou bolinha, quadrado, R1, L, não sei o que, também é por aí mesmo, né? E o quadrado dessa dinâmica, né? Ajuda atrás, a Juve sem a bola marca no 4-4-2. Quando ataca, é o 4-3-3, mas com intensa movimentação. E gosta quando o Cristiano sai da esquerda, vem por dentro, inverte com o Dybala. O próprio quadrado dá opções interessantes. É um time muito bom, não vive um momento melhor do que o Manchester United, apesar das duas boas vitórias. Quadrado, limpou, bonito, mandou, é uma testinha, defesaça do Derrêa. O Cristiano pediu de volta no fundo, cruzamento, pegou, que tira na trave. Bonita devolução, passou pelo Lingard, Pogba colocado. João ajeitou, o Marcial vem de trás, colocou. Passou à esquerda a bola do Marcial e tinha o Sanches. Pedindo na marca do pênalti. De novo, ó, o Pogba protege o Luxon, deixa o Marcial chegar. E ele busca o canto esquerdo do Chesney. Rolou na frente, chance é boa de ir. Bala no travessal! Tá até mancando um pouquinho, né? Vamos ficar de olho aí. Ó o lançamento pro Cristiano! Gol! Tá jovendo! Camisa nova! Hábito antigo! Liga dos campeões tem que ter gol dele! Cristiano Ronaldo, o primeiro pela Juve na Champions. E quem sabe, o primeiro de uma nova era vencedora do time italiano. Que quer reconquistar a Europa a todo custo. Que pedalada em tudo, Cristiano Ronaldo ajeitou pro Pianic! E defesa aguda, é ré aqui, batida do Pianic! Pedalada ao melhor estilo, Cristiano Ronaldo pra rolar na medida! Quadrado rolou, Pianic! Errou o alvo! Mas joga muito, o cara vê melhor o Pianic! Um pouco mais atrás, um pouquinho mais à frente. Foi ele que retomou essa bola e com categoria, ó! Limpou, devolveu, quadrado, mandou por cima! Era só fazer, tava desenhado, o contra-ataque era ótimo! Pianic disparou! Olha onde vai a bola do Pianic! Ele tá tentando, né? Ele já teve pelo menos três chances! Que chance tem o United? E o Allianz agora tá calado, hein? Perigosíssima! Falta 40 minutos! Ashley Leang e mata! E a preocupação do Chesney, olha como a visão dele fica restrita, um monte de perna na frente! Pode ser a bola do empate! 40 minutos e meio! O Allianz tá calado, quem vem? Ashley Leang deixou pro Mata! Gol! É do Manchester United! É de Juan Mata numa cobrança primorosa! E esse é o Manchester que o torcedor se acostumou a ver! O Manchester que briga pelo resultado, que não se acomoda com derrota, com senso de urgência! Pressionou e achou o empate! O Chesney se estica, não chega! Juan Mata entrou pra empata o jogo e pra calar o Allianz! Um para o Juventus! Um para o Manchester United! E pode ser a virada! Fica só o Udibala na barreira, Ashley Leang levanta, passou pelo Filaíba e o Chesney vai entrar! Gol! Do Manchester! Da virada! É mais uma daquelas incríveis! Ninguém sabe fazer como o Manchester United! Cobrança do Wesley Leang! A bola vai pra área! E o Manchester United! Quando ninguém espera! Quando parecia impossível! Vira o jogo do Allianz! Esse é o Manchester United! 2x1! Tchau! 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 Tchau!